Final, qual a expectativa para esse jogo aí? É, está muito bom esse jogo, por causa que a gente vai ter que fazer o nosso máximo para a gente ganhar. E aí, vai fazer gol hoje? Vou tentar, mas vai ser difícil, mas eu acho que sim. Aplausos! Em se insta! Em se insta! Em se insta o empate! Em se insta! Em se insta o empate! Em se insta o empate! Rápido! Atenção! 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 Residente! Amém! Aplausos 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 Valeu, valeu! Valeu! Valeu, valeu,calheira! Que golaço ali, hein? Já jogou aqui na Gávea? Não, já joguei uma vez, mas a gente teve a felicidade de perder na Sanicinal. Mas a gente lutou e tentou, mas não deu. Mas hoje já deixou o teu, né? Que golaço, hein? É, eu acreditei e consegui fazer um golaço. E esse golzinho vai pra quem? Vai pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã que estão me assistindo aí, pros meus tios ali. E aquela comemoração? É do Richarlison. E aí, o segundo tempo, como é que vai ser? A gente vai tentar ampliar, mas tá difícil. Tá de igual pra igual o jogo. Ninguém tá ganhando já decidido, porque o jogo tá difícil. A gente quase levou um gol lá que o juiz não esperou o Samuca ali amarrar o sapato. Mas o nosso goleiro ali, o goleirão, pegou. Mas esse campo aqui cansa muito. Eu tô acostumado a jogar em campos menores. Mas é bom jogar aqui. Tô cheio de amigo, né? Pedrão, fez uma defesa ali que salvou o teu time. Garantiu aí a vitória até agora no primeiro tempo, né? Aham. Conta um pouquinho do lance. Ah, o cara chutou de longe. A bola foi no cantinho e eu consegui pegar ali. Você dedica essa defesa pra alguém? Sim. Com meu pai e pra minha mãe. E aí, o que vocês estão esperando pro segundo tempo? A gente faça mais bom e canchorro. Boa! 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 Aplausos Aplausos Definição Na categoria Muito bem galera Definição na categoria Vamos continuar então Seguindo o ritmo Eu queria pedir então as delegações Do Requeio Rio Mar E Caxias Já se preparando Por gentileza Vamos chegar aqui perto Da grade de proteção Rio Mar Já pedindo a delegação aí Requeio Rio Mar Assim que acabar a prevenção aí E Caxias E Caxias Estamos aí galera! Já chega pra cá todo mundo, vamo lá! Eu creio, chega mais pronto aqui! Chega pra cá essa galerinha! Recreio Rio Mar vem pra cá! Que é hora de vocês pegarem o prêmio moçada! E cadê a torcida? Do Sub-11 Recreio Rio Mar aí! Cadê a torcida? Show! Recreio Rio Mar aí! Cadê a galera? Show! Profe! Perfilados é o truco! Galerinha! É o seguinte! Presta atenção no que o Tito tá falando aqui! Presta atenção no que o Tito tá falando aqui! Primeiro lugar! Antes de mais nada! Vocês já são mais só de estarem aqui! Tá bom? Vocês enfrentaram as três seletivas! Primeira, segunda e terceira! Não tiveram o direito de jogar a grande final aqui na Gávea! Como o Antônio disse no início! Muitos querem e poucos conseguem! Então dessa vez! Mas quem sai da próxima! Eu quero pedir então aí ó! A salva de palmas peão! Da categoria Sub-11! Show! Foi todo mundo profe! Trouxe as medalhas! E agora chegou a hora de erguer esse troféu bonito! Recreio Rio Mar! Vice campeão! Categoria Sub-11! Arruma todo mundo! Olha o jogo aí moçada! Aqui dentro! Do lado de fora! Todo mundo devidamente medalhado! Todo mundo com um troféu! Esse troféu que deu trabalho pra conseguir meu irmão! Muitos querem! Poucos conseguem! E eles chegaram na grande final da categoria Sub-11! Show! Valeu moçada! E agora? Chega pra cá! Chega pra cá! Chega pra cá! E essa galera de cacha! E a vibração, e a vibração, vai! É campeão! É campeão! É campeão! Beleza! Ó, faz o seguinte, um do ladinho do outro, todo mundo, perfilados. O primeiro jogaram no segundo, vice-campeão no primeiro festival, vice-campeão no segundo festival e a glória vem no terceiro festival. Tiveram o direito, ganharam, conquistaram na bola o direito de participar desse grande dia. Nessa grande glória, pisaram no gramado da glória, onde vários ídolos, vários astros, começaram a sua trajetória futbolística. E hoje, jogaram uma grande final. Uma de palmas de vocês aí pra eles agora. Solta o celular, todo mundo! Solta o celular! Vai dar as palmas pra essa galera aí! Solta o celular! Agora, vitória finalíssima agora. Como é que vai ser isso aí? Fez o gol ali no final, né? E esse aqui, pô, tirou a bola ali no momento crítico, o pessoal tava pressionando e você tirou em cima da linha. Eu tirei a bola porque eu tava... Eu sinto assim, quando o cara tá dentro da área, eu vou pra dentro do gol, né? Porque se ele chuta, eu tô lá pra atirar. E foi isso que aconteceu. O gol é grande, né? E você tava no lugar certo, no momento certo. É, isso aí. Ficou no momento certo atrás do goleiro pra atirar a bola. A bola tá dentro do gol, só que ele dá as pia, aí também os agressores de um pouquinho nele, só que conta mais com o gol dele que eu só dei assistência pra ele. Mas ele que é o centroavante que é o goleador do time. Ele que é o goleiro, botou a moral toda pra você, hein? É isso mesmo. A gente é parceiro, sempre ele tentando buscar minha cabeça, que todo mundo aqui sabe que eu sou boa na cabeça. Ele também, ontem, eu não posso jogar que eu sou... Eu tenho outro time, eu sou federado. E ontem ele também, ele falou que... Ele também fez um gol de cabeça e falou que aprendeu comigo. Toda hora que a gente joga junto aqui no time, ele faz gol de cabeça, aí eu vou vendo os... Sabe, os gols dele junto de cabeça, aí eu tento imitar. Só falta ganhar do... Da escolinha que a gente também vai... Tipo, vai ser a mesma camisa, só que com jogadores diferentes. É verdade. Ela é a mesma camisa, só que com todo subnome. A gente... É todo mundo com oito anos. Vocês são mais novos e vão pegar a galera mais velha, é isso? E ano passado, a gente tinha vencido deles. Fala pro jogador lá que eu dei, o chãozinho, fala pra ele dormir quentinho, tá hoje. É do calor que dá. Boa, galera. Valeu. Finalíssimo agora. Vamos ser campeão? Vamos! É pra recreio, né?